Domina a mente de todos Que isso, velho? Dog Day? Hello? Mano, o Dog Day tá com perna, mens! Fala, amigos, que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dessa vez com mais um videozinho De Pop Playtime, capítulo 3 Eu falei pra vocês que ia ter Vídeo, mano, o mês inteiro Porque é muita coisa Pra gente ver, é muito segredo Muito hackeando, é muita coisa E hoje a gente vai fazer o hackzito Hoje a gente vai hackear de novo Só que dessa vez, mano, na vez de a gente encontrar O Dog Day na metade do jogo Quando ele já tá assim, as pernas dele A gente vai ver o que acontece Se o primeiro lugar que a gente vai É lá no Dog Day O que será que acontece se a gente chegar lá primeiro Antes de tudo acontecer, antes do catnap pegá-lo Antes de tudo Será que o Dog Day ainda vai tá vivo, com pernas, andando Como será que ele vai tá? A gente vai descobrir isso jogando hoje Então, se você é novo no canal Goste, Pop Playtime, FNAF, Jogestão em geral E muito mais, se inscreve Ative o sininho que eu posso ver todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não não se inscreve Se inscreve e buga Entra aqui, todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, meninos Vamos dar um novo game aqui E bora começar do comecito, velho Mano, eu tô ansioso pra isso, cara Mano, vocês não sabem como que eu tô ansioso pra isso, cara Porque me falaram Simplesmente a tortura do Dog Day Começa depois que a gente chega Dentro da parada, velho E chegando dentro da parada depois Praticamente é tudo que acontece com ele Acontece por causa que a gente está lá Então o catnap acaba comendo a perna dele Tirando a perna dele Depois que ele descobre que a gente chegou lá, tá ligado? Então, agora a gente vai no começo Lá na prisão E vamos descobrir o que que aconteceu Com o Dog Day, mano Mano, eu tô com medo de encontrar praticamente o catnap Comendo a perna dele Meu maior medo é encontrar o catnap Comendo a perna do Dog Day, mano Espero que não, mano Espero que o Dog Day esteja são e salvo lá Quando a gente chegar, velho Com as pernas noca dele Bonitinho Como se nada tivesse acontecido com ele Espero que ele esteja 100%, velho Vamos Pula aqui Sobe aqui Ok Aqui era um lugar que muita gente falou que o catnap aparecia, velho Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Olha o tanto de brinquedito caindo É como se aqui fosse o triturador, tá ligado? O triturador de brinquedos em Pop Playtime capítulo 3 Todos os brinquedos aqui não prestam e não servem mais pra nada Simplesmente é jogado pra cá E é amassado e triturado Pra você ver que praticamente a parede vai fechando E vai amassando todos os brinquedos que estão aqui dentro, mano Bora Caramba, mano Tô ansioso pra isso, cara Se eu encontrar o catnap Vai ser uma loucura Vai ser uma total loucura, velho Ou encontrar ele devorando a perna do Dog Day, mano Imagina ele com a boca nas pernas do Dog Day, cara É estranho? É Porque ninguém coloca a boca na perna de ninguém, não Mas Pra devorar, acontece nos jogos Opa Ah tá É os pistão aqui batendo, velho Que susto Que susto, velho É os pistão batendo, mano Vamos Olha lá, uma largatixa subindo pela parede, velho Opa Nossa senhora, soltei sem querer, velho Boa Pula aqui Vamos Já foi embora, né Oh, largatixa Você não é um gato, não, velho Você é o Spider Gato Man É o Cat Gato Man Não dá pra ir, ok Vamos por aqui Aqui abre Nossa, minha mão ficou roxa do nada Vocês viram isso? Aqui Aqui E aqui Bora Nada aqui Aqui tem Ah Eu já coloquei essa fita de vídeo aqui, não lembro Ah, já, já Ok Senhora Harper Por favor, explique No caso No caso, a senhora Harper É a Delight, eu acho, mano Delight Ela é ela mesmo, cara Daí ela percebe Os caras percebem que ela tá dando trabalho Tá atrapalhando a iniciativa de popular e tá antes de fazer experimentos com as crianças Simplesmente pegam ela e transformam ela na professora do mal e colocam ela dentro da escola Cheguei Hello, Wally Hi Tô, senhor Eu tô mais perdido que barata cega em tiroteio, senhor Eu tô muito perdido, cara Já é todo dia que a gente vai pra uma fábrica procurar nossos amigos e de repente tem um monte de monstro que não te matar, não Vamos Olha isso, velho O pior é que não tem sangue, né Mano, regaçou o trem, velho O trem se regaçou inteiro Vamos Vamos Ok Eu acho que é oito também, senhor Só tem ele não, tem o Dog Day Tem só ele não, velho O Dog Day também tá vivo, cara Para de matar o Dog Day antes do tempo É bonitinho ele falando, velho É bonitinho Quem será que é o Wally, mano? Eu tô achando que o Wally é o Bug Bot Porque não é possível, cara Quem será que é o Wally, mano? Comenta aqui o que vocês acham, velho Porque é estranho você pensar assim Que simplesmente aparece um personagem super aleatório pra conversar com você, tá ligado? E é um personagem meio criança Dá pra perceber por causa da sua voz, meio de criança e tudo mais Então o Wally é confirmado que ele é uma criança Agora, quem que é o Wally, velho? Não tem nenhuma referência do Wally dentro do Paul Playtime, velho A única referência que a gente acabou pegando através de teorias e tudo mais É que o player pode ser o filho do Ludwig Do experimento Mi 6, do protótipo, tá ligado? É a única coisa que a gente imagina Essa parte eu gosto, velho É muito bonitinho ele falando, mano Ok, agora assim que a gente chegar ali no Play Carry A gente vai diretamente pra prisão do Dog Day Quando chegar lá a gente vai descobrir se o Dog Day está sem as pernas Ou ele tá com as pernas ainda, mano Caramba, velho Sem perna ou com perna? Sem perna ou com perna? Porque praticamente o Catnap come as pernas dele, né, velho? Porque ele fica sem comida Porque não tem mais comida Por isso que o Catnap ele é tão magro assim Então fica sem comida dentro do lugar que eles estão E ele acaba comendo a perna do Dog Day devagarzinho Pra ter comido o suficiente pra durar um bom tempo, mano Por isso que primeiro o Catnap começou pelas pernas Porque ele queria comer devagar o Dog Day Pra durar mais tempo, tá ligado? Mano, isso é muito triste, velho Ele comer, assim, do nada, velho Um Smiley Crister que era, tipo assim, amigo dele Tá ligado? Ele era o dia e o Catnap era a noite É triste pra caramba você ver uma parada assim, tá ligado? É muito triste, mano, você ver uma parada assim Que isso? Ah, o reflexo da parada Chegamos Chegamos O Bersario Que legal, mano Mas não é só isso Que legal Mano, essa parte eu acho muito bonita Tipo assim, ele conversando sobre o lugar Sobre o sorriso das pessoas Mano, eu acho muito fofinho ele falando, mano É muito bonito É inspirador, tá ligado? Para as crianças que vão nesse lugar Pena Pena que o E.T.B. é a revolta dos brinquedos Por causa do experimento 1006 E também por causa do Que ele consegue controlar, né? Os Smiley Cristers e controlar os seus brinquedos Por isso que começou toda essa merda que aconteceu, cara E era para ser um lugar feliz Um lugar alegre Um lugar para as pessoas brincarem, tá ligado? E para as crianças serem adotadas E não, na verdade foi um lugar lotado de morte, mano Chegamos Eu sei, óleo Então, o óleo ele fala As crianças vinham aqui Ele não fala a gente vivia aqui Então é estranho, velho Ele fala as crianças viviam aqui Mas não nós vivemos aqui Então eu acredito que o óleo também é um brinquedo, mano Não é um... Um humano, tá ligado? Então o óleo com certeza deve ser um brinquedo Porque o humano ele não é Porque, como eu falei para vocês agora Simplesmente Poxa, eu consigo vir aqui? Porque simplesmente Se ele fosse um brinquedo Ou um humano Ele não teria essa fala diferente Ele falou assim As crianças viviam aqui Então Quer dizer que ele é um brinquedo, mano Ele não é uma criança Porque se fosse uma criança Ele falaria A gente vivia aqui Então É de se pensar, cara O óleo não é uma criança Aqui está trancado Mas eu Arrombo a porta E partiu E partiu, velho Espero eu, ó Primeiro lugar que a gente está indo Primeiro lugar que a gente está indo É Na parte da escola E vamos direto Lá no Dog Day Senhor, eu não vou fazer nada disso Eu vou direto lá, mano Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono Não precisa, senhor Porque eu vou direto Tem outra coisa lá também Eles não são seus Mesmo com ela não perseguindo a gente Mesmo com a gente usando o requisito Mano, é muito assustador essa parte, velho Na minha opinião A parte mais assustadora É essa parte, cara Aqui é a senhorita Delight falando Perdoe a interrupção Estudantes Permaneçam sentados Até que o sino toque E nada de sair Sem seus passos de corredor Homem Sorry, Delight Sorry Sorry, sorry, sorry Nem com o Grab Pack roxo eu estou, men Pra vocês verem como que a gente está avançado Nem com o Grab Pack roxo a gente está Então provavelmente a gente terá que hackear a parte dos Malekristas também Por quê? Porque se a gente não tem a parte da... Ah, a gente tem sim A gente tem aqui, ó Qualquer jeito a gente tem Se a gente não tem o Grab Pack roxo a gente não consegue pular alto nas paradas Mas a gente tem a parada de sinalizador Então praticamente os Malekristas terão medo da gente Mas hackeando é mais rápido Então bora hackeando Só bora, velho Mano, esse lugar é muito doido, mano Aqui eu vou ter que hackear porque não tem como pular Também Eu vou direto aqui pra cima, mens Bora Cheguei Ok, estamos chegando, mens Estamos chegando na prisão do Catnap, mens Bora descobrir se o Dog Day tem perna no começo ou não Vamos lá, speedrun, mens Speedrun Quando eu... Tá o botão aqui, ó Deixa eu já deixar aqui no esquema Quando eu começar a virar isso daqui vocês começam a contar Então é 3, 2, 1 Contem Legal que eu vou ter que hackear aqui, né Porque eu não tenho a mão roxa Hockey aqui de novo porque eu não tenho a mão roxa Hockey aqui de novo porque eu não tenho a mão roxa Hockey aqui de novo porque eu não tenho a mão roxa Vamos lá, mens Não para de contar, não E... Foi Comenta aí quantos segundos foi esse speedrun, mens Nossa, eu não consegui entrar Consegui Comenta aí quantos segundos foi Eu acho que foi o speedrun mais rápido que a gente já fez Ainda mais sem o Gore Pack Vamos Olha lá, olha lá, olha lá o Catnap, velho Oh Mano, essa parte dá medo, velho Essa parte dá medo Ainda mais uma parte que ele mostra Devoção ao experimento Mi 6 Mostrando que ele faria de tudo Pela causa do experimento Mi 6 Isso é bizarro, mano Uma criança pensar dessa forma, tá ligado? A lavagem cerebral Que simplesmente o experimento Mi 6 fez nessa criança Que no caso é o Theodore É totalmente bizarra Bizarra Vamos Estamos chegando aqui nos Malicristers Tem uma placa aqui, velho Autorizar... Acesso apenas para pessoas autorizadas Playhouse Restrito Acesso restrito O que que é isso aqui? Vou ficar atirando Porque eu não sei se tem alguma coisa ali, mano A pessoa a gente dá um tiro Aparece um PJ Um Bunzo Boone ali, mano Do nada Ia ser muito doido Bora Ó Hello Pim Bora Mano, essa parte dá medo também, velho Ainda bem que eles... Amigos, acabou as balas Acabou as balas Ah, não precisa nem abaixar, velho Ah, não é pra cá Calma Pra cá Nossa Senhora, que susto Pra cá não tem saída Então é pra cá Chegamos na área dos Malicristers Eu vou subir aqui em cima Porque aqui em cima Eu acho que é impossível Alguém me pegar, tá ligado? Pelo menos eu acho, né? Não sei se eu vou Direto pra lá De qualquer forma Eu tenho que apertar as paradas, né, velho Calma Vou abrir a porta Porque se eu não abrir a porta Eu não libero as coisas, então Eu dei uma bala aqui Vou agora do outro lado Boa Agora aqui no meio Boa Liberamos a porta Bora Fica aí Fica aí E agora, mens Que a gente vai descobrir Se o Dog Day tem perna No começo do game Ou não Sério, eu tô com um certo receio Por quê? Porque se ele tiver perna E ele estiver sendo controlado Pelo experimento 1.6 Com certeza a gente vai sofrer um ataque Já que o experimento 1.6 Domina a mente de todos Que isso, velho? Dog Day? Hello? Mano O Dog Day tá com perna, mens Mano, que isso? Que isso, mano Que doideira, velho Será que ele vai atacar a gente? Tá vendo que não tem nada Olha isso, mano Sério, eu vou ter que printar isso daqui, mano Que doideira, mano Mano, que doideira isso daqui, velho Ele tá muito parado, mano Olha os dentinhos Mano, olha isso, velho As amarras Que no caso, eu acho que o Catnap Usa pra amarrar ele Aqui as partes Olha o pé dele, mano É totalmente lotado de sangue Como se ele estivesse devorando também Tá ligado? E dá pra ver que as garras dele É muito parecidas com as do Catnap, né? Que doideira Será que tem alguma coisa pra cá, mano? Não O que tá acontecendo? Oxe E abre, não Ué Peraí, mano Eu consigo passar, velho Eu acho que ele com o Perno Ele não persegue a gente, não, mano Acho que nem cabe aqui, né? Caramba, velho Bora Bora, bora, bora Eu tô agoniado, mano Vendo ele ali Não é pra cá, não É pra cá sim É pra cá sim Tá certo Nem Smiley Cristers Tá aparecendo, tá ligado? Nem os Smiley Cristers Tão aparecendo Descemos Ok Mano O Catnap arrancou a perna dele O que que eu faço? Vai embora Vai embora E atacou a gente Caramba, mano Que loucura, velho Ele tem perna no começo do game Mano Que da hora Então provavelmente o Catnap Arranca as pernas dele De acordo com o que vai jogando o jogo Porque ele está com fome E ele vai lá e come O Dog Day Por isso que tem aquela casinha dele Aquela habitação Pra ele ficar Com a caminha e tudo mais Porque ali é a prisão Onde ele guarda as pessoas Pra ele devorar, tá ligado? E olha como o jogo está escuro Mano, o jogo quebrou, velho Ficou escuro Eu acho que não era pra gente ter encontrado Não era pra gente ter encontrado O Dog Day Olha isso, mano Tá muito escuro, velho Que doideira Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da gente hackeando Indo no começo do jogo Até o Dog Day Encontramos ele Foi muito top Ele com pernitas E é isso Comenta o que acharam do vídeo Comenta o que acharam do jogo Se é novo por aqui Gosta de pop playtime FNAF Jogos turnos geral É muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posso ver todos os dias Valeu Falou E fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri